Eu sempre admirei o desapego, esse sossego em deixar O vento te levar pra onde você tem que estar Eu sempre acreditei que pra alcançar o céu tem que pular Bem alto e se jogar num salto pra ver no que dá E enxergar a vida em tudo ao seu redor E esperar amanhecer só pra ver o sol nascer E se derreter no calor da luz Amor, eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, por quê? Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Amor, eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, por quê? Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Amor Amor